Olha só, sempre a gente fala aí do primeiro bloco do nosso telejornal, é o setor policial. Eeeh, rapaz, e o Alfredo Neto foi até o bairro Guarnabara, adivinha? Porque lá a polícia militar fechou aí uma boca de fumo. Alfredo. A polícia militar prendeu um casal por tráfico de drogas no final da tarde, já quase começo da noite de ontem, ali no bairro Parque São Carlos, na divisa com Guarnabara, na rua Washington José da Costa. Por lá, um homem de 51 anos foi visto saindo de uma residência que era suspeita de estar vendendo entorpecentes. O homem esse de 51 anos que foi revistado, com ele os policiais encontraram algumas paradinhas de crack. O mesmo contou que teria pago 10 reais por cada paradinha, ali numa boca de fumo, aonde os policiais estavam monitorando. O mesmo confessou que era um usuário de entorpecentes e que compra drogas rotineiramente ali naquela localidade. O homem foi com os policiais até a residência, aonde confessou que teria comprado com um rapaz de 28 anos, morador daquela casa. O suspeito de estar vendendo drogas estaria na frente da casa, lavando a moto junto com a namorada, a esposa dele, a convivente. Durante a abordagem, uma policial feminina foi chamada para ir até o local para poder auxiliar nas buscas, já que necessitaria fazer uma revista pessoal na esposa do suspeito. Com ela, a policial feminina da PM encontrou cerca de 280 reais em um dos bolsos da bermuda e algumas paradinhas de crack. Na veste da mulher, dentro do sutiã, foi encontrado outra paradinha de crack e a mulher recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Ambos receberam voz de prisão e foram levados para a DEPAC, a delegacia de pronto-atendimento comunitário, aonde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Lá, o usuário prestou depoimento, confessou que compra entorpecentes com o casal e foi liberado após ser autuado como testemunha no caso de tráfico de drogas. Amém. 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 Amém.